Olá pessoal, aqui é Adilson Sanson, Arte e Natureza. Pessoal, esse óculos aqui é o óculos de minha esposa. Só estou aqui e no caso ela tem esse óculos há muitos anos e ele soltou. Eu quero passar essa dica para você, porque se você tiver um óculos semelhante a esse, porque tem muitos aí diferentes e é mais complicado de consertar. Mas a dica que eu vou dar é que esse daqui é simples. Ela não sabia como fazer, até porque ela disse, não sei como é que saiu o parafuso aqui, porque eu não vejo o buraco do parafuso, ela olhando-se pela parte de cima. Só que ao virar o óculos você vê que na parte de baixo o parafuso é encaixado por baixo, certo? Não é por cima. Aí simplesmente pessoal, para ser rápido aqui, objetivo, aí você vai verificar aqui a parte do óculos, para colocar ele certo, né? Do mesmo jeito desse daqui, vai colocar aqui assim, encaixar ele aqui. Encaixou aqui, você vê essa parte aqui, vira ele de cabeça para baixo. Parafuso, você tendo um parafuso, se não perdeu, se perder vai ter que conseguir outro parafuso. É um parafuso minúsculo esse parafuso, é bem pequenininho. Você pode usar uma chave de fenda que eu tenho aqui apropriada, pequenininha, certo? Mas caso você não tenha, eu... Você pode usar uma faca, uma faquinha com um bico fininho aqui, que pode ser até melhor. E aí você vai, vai rodando aqui para prender. Você veja que ele já está folgado. Então, tu usar ele, abrir e fechar, ele já entra aqui folgado. Olha, ele está pegando só um pouquinho de aperto. Pode ver que eu empurrei com o dedo, ele entrou quase todo. Então, aqui, se você também quiser colocar alguma coisa a mais para que ele fique duro, você pode colocar alguma coisa para ele entrar mais apertado. Mas eu não coloquei nada para não correr o risco de, na hora de apertar, trincar, né? É só provisório, depois ela vai ter que fazer, comprar outro óculos. Aí, esse bico fininho aqui, você roda aqui, com cuidado, vai rodando até sentir que apertou. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, que o doutor está encandeando. Apertou, pronto. Acertou o óculos. Vou dar uma olhada nesse aqui, se está soltando. Aqui, ó. Dá uma olhada nesse, verifica já ele. Não, esse aqui. Às vezes é alguma pancada. Às vezes é quando ele cai. Às vezes, folga um pouquinho o parafuso. E na medida que vai movimentando, o parafuso que está folgado vai saindo. Que você não percebe. Aí, simplesmente é isso. A dica é essa. Falou, pessoal. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. O óculos quebrou. A perna do óculos quebrou. Ou seja, não quebrou. Mas o parafuso saiu. Então, você vai colocar ele por baixo. E vai poder usar novamente. Vou entregar a minha esposa agora. E ela vai ficar feliz da vida. Falou, pessoal. Até mais.